Porque, vem aqui, pastor Dionísio, cantar um corinho, só não se empolga muito não, pastor Dionísio, quando se empolga, irmão, canta aí um corinho, deixa eu ver se você canta bem mesmo, que você foi apresentado, olha o pastor, o pregador Josué, seu parente que está lá na Bahia, Josué Brandão, está te vendo, hein, ele é parente de Josué Brandão, aquele grande pregador, quem já ouviu falar do pastor Josué Brandão? Nós estamos já quase escalando ele para estar um dia aqui com a gente, prega tão gostoso, não prega, irmão, mas é parente do Mão Dionísio, né, Mão Dionísio tem uma facilidade de falar com ele muito grande, nunca desafinado não, senão até o Josué Brandão, lá vai assustar do outro lado, louva o senhor. Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Bora lá. A mocidade veio fazer aqui, eu vim adorar a Deus, eu vim. Eu vim, eu vim adorar a Deus, eu vim, eu vim, eu vim adorar a Deus. O sombreiro veio fazer aqui, eu vim pra adorar a Deus. O que o sombreiro veio fazer aqui, eu vim pra adorar a Deus. Eu vim, eu vim, eu vim adorar a Deus. Eu vim, eu vim, eu vim adorar a Deus. Toda a igreja veio fazer aqui, eu vim adorar a Deus. Toda a igreja veio fazer aqui, eu vim adorar a Deus. Eu vim, eu vim, eu vim, eu vim adorar a Deus. A mocidade veio fazer aqui, eu vim adorar a Deus. A sua irmã tá ganhando. A sua irmã veio fazer aqui, eu vim adorar a Deus. Eu vim, eu vim, eu vim adorar a Deus. Toda a igreja veio fazer aqui, eu vim adorar a Deus. Toda a igreja veio fazer aqui, eu vim adorar a Deus. Eu vim, eu vim, eu vim, eu vim, eu vim adorar a Deus. Eu vim, eu vim, eu vim, eu vim adorar a Deus. Os músculos vêm fazer aqui, eu vim adorar a Deus. Eu vim, eu vim, eu vim, eu vim adorar a Deus Eu vim, eu vim, eu vim adorar a Deus Ô glória!